Hoje os professores estão se reunindo, na verdade, aqui na Câmara Municipal para debater sobre um assunto muito importante, um assunto que se refere a piso salarial. A gente vai conversar com a Cristiane Orterra, que é presidente do sindicato Sinsesmat, que vai explicar um pouco mais o porquê, qual é a reivindicação realmente. Cris, mais uma vez os professores se reuniram na Câmara Municipal e hoje se deve o que a essa reunião dos professores aqui? Foi feito um acordo, a gente sabe, e todo mundo tem acompanhado, que houve uma certa resistência do município num primeiro momento em honrar com o piso novo da categoria, que é o valor inicial ali na referência de 3.840 e poucos reais. E depois de assembleia e negociação até bastante acalorada junto ao município, o município concordou em retirar o primeiro projeto de lei que tinha enviado para a Câmara e encaminhar um segundo, aí sim, nessa segunda vez, respeitando todos os direitos da categoria, todos os direitos dos professores. Esse projeto foi encaminhado à Câmara, salvo engano, no dia 26 de abril, há mais de um mês. E o que tem acontecido nos últimos dias? Ainda que o Legislativo esteja dentro dos prazos internos regimentais aqui de tramitação do projeto de lei, de fato já se passou aí mais de um mês. Então, assim, esse salário novo deles, que ia entrar na folha de maio, já ficou para uma folha complementar. Então, a categoria se reuniu na semana passada e decidiu por vir hoje para acompanhar as reuniões de comissão e também a sessão ordinária, onde possivelmente vai ser pautado o projeto de lei que trata do novo piso salarial dos professores aqui de Rolim de Moura. Forma também de cobrar, enfim, que seja cumprido o que foi prometido para a classe. Exatamente, exatamente. Porque o mais difícil que a gente imaginava era o convencimento do Poder Executivo de cumprir com o direito de servidor, né? Tivemos, assim, esse entrave. E aí, o Executivo cumpriu, mandou o projeto de lei e a situação, querendo ou não, ainda que dentro dos prazos, deu uma estagnada aqui. Porque a gente sabe que eles têm os trâmites internos, mas quando necessário, em regime de urgência, é feita uma tramitação celere e votar todos os projetos de lei que são de interesse de determinada categoria ou da população como um todo, né? E eu quero ressaltar aqui que a Câmara sempre foi parceira dos servidores públicos, sempre. E lembrando que hoje, Mário, é um dia muito importante porque hoje é dia de eleição sindical, tá? Todos os locais de trabalho, não só de Rolim de Moura, mas dos sete municípios que acompanham a base territorial de atuação do Sinsesmático, quais sejam Alta Floresta, Santa Luzia, Alto Alegre, Paracis, Novo Horizonte, Nova Brasilândia e Rolim de Moura receberão urnas em alguns locais, urnas fixas, como hospitais, e em outros urnas itinerantes. Então a gente aproveita para fazer essa convocação para os servidores filiados aí, nossos sindicalizados, não só de Rolim, mas dos sete municípios, vão, compareçam, votam, porque apesar de ser uma chapa única, tem um percentual de voto que nós precisamos atingir. Então compareçam aos locais de trabalho, votem pelo Sinsmático e vamos fortalecer a nossa entidade sindical cada vez mais. Que dia que sai o resultado, Cris? Provavelmente hoje à noite mesmo, porque a Comissão Eleitoral vai trabalhar direto até o final do dia, vão entrar pela noite, findando a contagem dos votos para encerrar de fato o trabalho da Comissão Eleitoral.